Olha só pessoal, aumento de 300 reais confirmado no Bolsa Família para quem tem ex-nis. Vamos trazer essas informações agora aqui para vocês. Boa noite, boa noite a todos. Chegou no canal, já vai deixando o gostei, já vai deixando o seu like aí. Fico muito grato com a presença de cada um de vocês. Se é novo no canal, se inscreva agora pessoal, vai se inscrever, se inscreve no canal, aperta o sininho em todos. A gente traz sempre as informações aqui sobre o Bolsa Família, cartão de crédito, aposentadoria, INSS, empréstimo e entre tudo que for de benefícios sociais, você vai estar no canal certo para vocês tirarem todas as suas dúvidas. Pode botar nos comentários que a gente vai trazer essas informações. Inclusive tem até um WhatsApp aqui, algumas pessoas conseguem falar comigo. Eu falo, respondo, eu recebo muitas mensagens todos os dias do WhatsApp. Peço desculpa a todos que eu não puder responder, porque é muita mensagem, não dá para responder muita gente. Todo dia, todo dia, todo dia pessoal, todo dia é muita gente que eu tenho. E aí eu peço desculpa caso você esteja tentando e não está conseguindo falar comigo, tá bom pessoal? Mas já sabe como é que funciona, tá bom? Vamos lá, vamos falar sobre a questão desse aumento de 300 reais. Muita gente fica assim, ah César, aumentou 300 reais o Bolsa Família. Ô Senhor, quem dera, né? Ô meu Deus do céu, se o Bolsa Família aumentasse 300 reais, gente, eu estava mais feliz do que vocês. Apesar que eu não recebo, mas eu ia ficar mais feliz do que vocês. Sabe por quê? Porque vocês iam estar recebendo. Eu ia estar pulando de alegria, né? Ô graças a Deus, essa família está recebendo os 300 reais a mais. Seria fantástico, né? Não, não é que aumentou assim para todo mundo. É apenas o grupo que já recebe, tem direito a receber esse aumento do Bolsa Família. Olha só, o programa Bolsa Família, conhecido por sua abrange, né? De consistência social, vem pagando, além dos 600 reais, eles pagam os adicionais. Aquele adicional das famílias que recebem, que tem criança de 0 a 6 anos incompleta e entre outros. Só que tem famílias que às vezes estavam grávidas e não têm idade. Quando o menino já nasce, ele já nasce ganhando o seu valor. E quem tem gêmeos, como é que funciona? Se nascer, recebe os dois de uma vez só. Coisa boa. Nesse caso, essa família passa a receber 300 reais. Por quê? Nascer os dois filhos. A partir de 0 a 6 meses, já tem direito a receber 150 cada um. Se nascer dois, vai receber 300. Se nascer três, só vai receber 300. Imagina quem tem quatro, cinco filhos aí. Gêmeos, né? Três gêmeos, quatro gêmeos, né? Que o pessoal tem. Realmente, tem um bocado de filhos aí. Bom, a atualização significa o seguinte. O programa Bolsa Família tem todas as informações. Atualização significa para o mês de maio também. Aconteceu em 2024. Começou desde lá pra cá, tá? Vamos lá. Um adicional de 300 reais será disponibilizado a certas famílias beneficiárias, dependendo dos critérios específicos também, tá? O aumento de 300 reais para essas famílias, é importante reclarecer que esse não é um aumento generalizado para todos os inscritos do Bolsa Família, tá? Como eu acabei de citar pra vocês. É apenas pras famílias que começaram a ter bebê agora que terá esse aumento. Se tiver um filho, aumenta 150. Se tiver dois gêmeos, vai ser 300 reais, tá? E assim sucessivamente. Quem pode receber esses 300 reais, eu já falei pra vocês. São famílias que têm filhos entre 0 e 6 anos incompletos. Se tiver acima de 6 anos, até 28 anos incompletos, tem um adicional de 50 reais e vai continuar até o final do ano, segundo o governo. 2025, o Bolsa Família continua, mas os adicionais com certeza ainda vão tratar como é que vai funcionar no final desse ano. E também a questão do aumento do Bolsa Família, que o governo já confirmou que não terá aumento mais esse ano, só vai acontecer a partir do próximo ano. Não especificou se dezembro, eles iriam discutir isso em dezembro, pra que janeiro ou fevereiro esse aumento seja concretizado. Ou seja, a gente vai ficar aguardando aqui, com certeza, novas atualizações eu vou trazer sempre aqui pra vocês, tá bom? Hoje é domingão, bom dia, boa noite a todos vocês aí, estão finalizando o domingo. Pessoal, peço pra você deixar o like aí, se inscrever no canal. Amanhã de manhãzinha a gente vai voltar aqui e a gente vai falar, vamos debater sobre a questão do cartão de crédito. Vocês aí que estão interessados em ter cartão de crédito na caixa, de ter conta, de ter informação, vamos trazer amanhã. Eu ia trazer essa semana, pessoal, mas é muita coisa pra me fazer, não deu tempo pra me preparar, mas amanhã, se Deus quiser, eu vou tentar fazer amanhã. Não vou garantir, mas se eu tentar fazer amanhã de manhãzinha, eu tô aqui de volta. Muito obrigado e boa noite a todos. Valeu, deixa o like e se inscreva no canal.